Hoje, você está me imitando. Então imitem também o Rodrigo, deixando o like. E é isso. E a Momi Long Legs. Mas ela não morreu. Olha lá! Você precisa sair daí, mas não sabe onde é a saída. Uma alavanca. Você vai mexer numa alavanca se você não sabe o que essa alavanca faz? Você acha isso uma boa ideia? Você acha isso uma ideia inteligente? Pra quem não viu, tem o próprio exame do capítulo 2 aqui no Family. Exatamente. Beleza, mexeu na alavanca. Ah, o que é isso? Olha quem chegou! Ela é muito mais rápida. Olha o tamanho das pernas e braços dela. Você já pega ele? Olha a boca dele! Ai! Ai! Ah, o botão... Olha lá! Olha o pezinho! Bater no pezinho esperando. Braço cruzado! Ai! Vai dar tempo! Passa por baixo! Pra que ele abriu a porta se ele estourou a porta? Não era mais fácil ter passado por baixo? É pra ver ele já começar. Ai! Ela arrancou a porta inteira. Não, player, por favor! Você acha que ele vai fazer isso ou não? Eu acho que sim, mas depois ele vai parar. O que vocês acham? Escreve aí nos comentários. Antes de acontecer, hein? Ai, eu não queria te assustar. E ela faz cara de piedade. Ah, por favor, não me deixe morrer. Soltou ela. Que traidora! Deve pegar um abraço. Ah, não! Ela falou que ia fazer carinho nele, que ele é o novo amigo. É por causa, mãe, que no jogo... Ah? Ela morre. Ela morre. Mas aqui ela não morreu. É. Aqui ela não morreu e ela ficou amiga do player. E isso é incrível. Ou será que depois ela foi traída? Não, eu acho que não. Acho que ela ficou amiga do player. E é isso. Se você chegou até aqui, escreve... Amigade. Amizade. Ok, amizade. Amiga. Amizade. E é isso. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!